Banda W7 Você que decidiu terminar E agora resolveu me querer Quem disse que eu vou dispensar? Quem disse que eu não vou pegar? Mas entra na fila de espera Sua vez vai chegar Você me pisou e agora Voltou pra beijar minha boca Vai sentir o gosto de outra Vai sentir o gosto de outra Você me pisou e agora Voltou pra beijar minha boca Vai sentir o gosto de outra Vai sentir o gosto de outra Eu beijei a cidade toda Banda W7 Emoção do início ao fim Será que vale a pena trocar? A vida que eu tô sem você Você que decidiu terminar E agora resolveu me querer Quem disse que eu vou dispensar? Quem disse que eu não vou pegar? Mas entra na fila de espera Sua vez vai chegar Você me pisou e agora Voltou pra beijar minha boca Vai sentir o gosto de outra Vai sentir o gosto de outra Você me pisou e agora Voltou pra beijar minha boca Vai sentir o gosto de outra Vai sentir o gosto de outra Eu beijei a cidade toda Você me pisou e agora Voltou pra beijar minha boca Você me pisou e agora Voltou pra beijar minha boca